Meu amigo, meu amigo tem bom ânimo. Ele está te chamando. Vamos, vamos, vamos. Me sobe. O que você quer que eu te faça? Senhor, eu quero ouvir. Vá. A sua fé te salvou. A sua fé te salvou. A sua fé te salvou. Obrigado, meus filhos. Obrigado. A sua fé. Obrigado. 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 Obrigado.